Eu já acho esse canivete grande, porque venhamos e convenhamos. Olha isso aqui, o tamanho desse negócio. Para quem já tem um canivete desse aqui, esse daqui é aquele AK-47, chinês, tá? E a diferença desse daqui para o pequeno é que esse é o tamanho médio. Só que eu não sei o que os fabricantes têm na cabeça, que os caras fazem um canivete desse, e olha o tamanho desse negócio aqui, ó. Quem anda com um canivete deste tamanho? Olha o tamanho deste canivete em comparação com o outro aqui, que é do tamanho médio, ó. Isso aqui tem 35 centímetros. Isso aqui é quase uma espada, cara. Dá para você segurar aqui no fundo. E ele ainda tem esse olhau aqui para engatar, né? Possivelmente no AK-47, mas a gente sabe que não engata. Mas olha o tamanho da lâmina. Imagina se chegar para cortar uma laranja, o camaradinha vem com um canivete pequenininho, tu saca um desse no bolso, ó. Meu Deus do céu!